Estamos de volta com um programa que discute sobre a revisão do plano diretor de São Paulo, com a presença do vereador Paulo Frange, do PTB, e também do arquiteto, ex-vereador, Nabil Bonduque. Bom, no bloco anterior, vereador Paulo Frange, o Nabil Bonduque explicou essa questão do plano diretor estratégico e deixou claro para a gente que é muito difícil agradar gregos e troianos, né? E o perigo sempre mora no detalhe, né? Na sua opinião, estudioso do tema, quais são as questões que o senhor enumera como fundamentais nesse plano diretor que está em discussão? Bom, quando o plano diretor foi aprovado em 2014, o vereador Nabil foi o relator e eu fui o vice-presidente da comissão. Então, nós estivemos muito próximo e vimos bem de perto a dificuldade de relatar um processo em que saímos de um plano diretor de 2002 para transformar aquilo num plano diretor moderno em 2014. Já foi um grande avanço de 2002. Mas agora a gente tem um desafio muito grande pela frente, que além de todos os desafios de enfrentar o plano diretor, é enfrentá-lo diante de um processo pós-pandemia, né? Esse impacto da pandemia, ele embaralha todo esse meio de campo em que tratávamos de revisão de plano diretor. Porque houve uma mudança completa na nossa sociedade. O esvaziamento dos prédios comerciais é um dos assuntos que vai mais, com certeza, ter manifestação nas audiências públicas. Muitos desses prédios estão vazios, áreas do centro dessa forma. É lógico, tem PILS, tem projeto de intervenção urbana para o centro, mas muita coisa terá que ser feita para atender essa expectativa. A redução da expectativa de vida no brasileiro, aqui em São Paulo não é diferente. As diferenças entre as classes sociais, abrindo cada vez mais esse abismo social que nós temos na cidade de São Paulo, como em outras metrópoles. A nossa atenção, principalmente para essa situação e principalmente para a situação que envolve habitação, esse assunto vai ser um assunto que, com certeza, vai trazer bastante atenção. Outro desafio que foi tratado da outra vez e a gente, na ocasião, tanto no plano diretor como logo em seguida na lei do desenhamento, ferramentas novas que vieram, conceitos novos que vieram para o plano diretor, como, por exemplo, cota ambiental, cota de solidariedade, tantos outros temas, são assuntos que a sociedade muitas vezes não participa diretamente, mas impacta diretamente em quem faz o desenho do empreendimento que está sendo realizado. Portanto, para o Nabil, que é arquiteto, ele sabe melhor do que todos nós o quanto os arquitetos reclamam, muitas vezes, da dificuldade da compreensão de ferramentas que foram colocadas entre aquilo que eles apresentam e aquilo que a Prefeitura pode aprovar. A Prefeitura, muitas vezes, não está tão atualizada no processo, o aspecto eletrônico das aprovações também acabaram por se tornar difíceis por causa dos conceitos novos e, com certeza, esse vai ser um outro tema. Tanto é que, nas audiências temáticas que nós vamos ter no plano diretor, nós vamos ouvir exatamente esse segmento especializado, para que eles possam ajudar e contribuir, para que a gente possa facilitar a vida de quem vai ser empreendedor. Por exemplo, quando fala que tem problema de habitação e interesse social, nós precisamos de fazer mais? Sim, precisamos fazer mais. Hoje tem ferramentas novas, mas nós não podemos mais acreditar que, para poder aprovar uma planta para um empreendimento de habitação e interesse social, nós demoramos um ano e meio a dois, praticamente o mesmo tempo que nós demoramos para construir o prédio inteiro. Então, nós precisamos de facilitar isso agora e esse é o momento de uma reflexão. Vamos ver como é que vai ser agora esse pós-pandemia. O fato é que tudo isso mudou muito. Por exemplo, na área da saúde, que eu atuo, a telemedicina esvaziou os consultórios. Cada dia mais as pessoas estão deixando, porque a telemedicina vem ocupando um espaço muito grande. Grandes prédios, que eram prédios só de médicos, deixaram de ser. Então, essa é a realidade que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar uma população participante, com certeza, dos debates do plano diretor nas audiências públicas, mas com certeza muito diferente. Essa questão das ferramentas, hein, Nabil, que o vereador Paulo Franges citou, é bastante impactante, especialmente na sua área como arquiteto. Pensar a cidade de uma forma e não ter condições estruturais para executar, né? A gente está num tempo de constante evolução. O vereador Paulo Franges acabou de citar a questão dos prédios, dos grandes conjuntos comerciais que se esvaziaram por conta da pandemia e criaram uma nova realidade. Isso tudo, para a arquitetura, é fascinante, né? Porque se tem que pensar em soluções diferentes, mas também tem que se encontrar alternativas também para a cidade do ponto de vista da periferia, né? É, veja, aí nós temos várias questões, né? Realmente a pandemia tornou os escritórios corporativos, né? Muito ansiosos, né? Mas esse problema não é um problema novo, né? É um problema novo na dimensão que ele alcançou e também pelo fato de que ele está atingindo edifícios novos ou com poucos anos de uso, né? Por quê? Porque nós já tivemos, nós temos hoje na cidade um problema bastante sério, que é o problema de edifícios comerciais, elementos residenciais da área central, que foram, ficaram desocupados, né? Durante anos, né? E são esses, muito esse vício, inclusive, que estão ocupados hoje, como movimento de moradia. Então, é uma questão nova, mas na dimensão, mas já é uma questão que já existia anteriormente. E nós já tínhamos uma proposta para, já temos um plano diretor-planetor, inclusive, isso, vamos dizer assim, essa vagância de espaços construídos, né? Nos escritórios, ela pode ser também uma solução, né? Porque o plano ali tem como objetivo aproximar a habitação do emprego. Então, se eu tenho muito edifícios ociosos, né? Com espaços vagos em áreas que têm emprego, né? Por exemplo, o Vila Olímpia, a Paria Lima, a própria Paulista, o Centro, a conversão desses edifícios em edifícios habitacionais é uma necessidade. Isso já estava, de alguma maneira, identificado no plano diretor, né? Agora, a dificuldade que existe é que esses edifícios foram estruturados para serem edifícios comerciais e não habitacionais. E aí eu tenho um problema estrutural, né? Por quê? Por exemplo, o edifício de escritórios, ele tem uma área de sanitários, né? Banheiros, que é concentrada geralmente no meio do edifício. Na hora que eu vou converter esse edifício no edifício habitacional, eu vou precisar de banheiros espalhados por toda a área. Então, isso significa uma reforma enorme, né? Um custo que, às vezes, até, né? Esse custo de reabilitação desse edifício de reforma, às vezes, custa um tanto quanto a construir um edifício novo. Então, é um problema sério. E eu diria, assim, é claro que o plano diretor, ou não sei nem se é o plano diretor, a lei de uso de ocupação do solo, ela pode, deve estimular, como já estimula, usos mistos para esses edifícios. Eu acho que nós temos que transformar edifícios de escritórios em edifícios mistos. Isso é importante, né? Agora, o problema é, tecnicamente, como viabilizar esses projetos a um custo razoável, principalmente para a habitação de interesse social. Por outro lado, nós temos uma carência de infraestrutura, uma carência de habitação, de condições adequadas de habitação na periferia da cidade. Isso, sem dúvida nenhuma, vai precisar ser enfrentado pela prefeitura. Eu acho que, né? Tudo bem, estamos discutindo aqui a visão do plano diretor, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. Tem muita coisa aqui no plano diretor, inclusive algumas que o próprio operador falou agora, que não vai se resolver no plano diretor. Vai se resolver da maneira como a prefeitura operacionaliza e implementa o que está lá no plano diretor. Por exemplo, aprovação de plantas, o problema de aprovação de plantas tem nada a ver com o plano diretor. Pode ter um pouco a ver com a questão de uso e ocupação do solo, pelas regras de ocupação do solo, né? E tem muito a ver com a maneira como são levadas adiante essa aprovação. no próprio código de obras, que é uma outra, um outro instrumento, uma outra lei decorre do plano diretor, mas ela é uma lei específica. Então, às vezes, a gente coloca muita esperança de que o plano diretor vai resolver determinados problemas, mas esses problemas não estão, não vão ser resolvidos no plano diretor, no instrumento específico do plano diretor. Talvez nas leis complementares do plano diretor, que aí, com certeza, essa questão vai estar colocada. Outro problema, por exemplo, a questão da habitação, o plano diretor estabeleceu que para habitação de baixa renda, abaixo de três salários mínimos, às vezes, né? Nas vezes, nas vezes dois e três, que são voltadas para a população de baixa renda, 60% seja destinado à população mais pobre. E isso só é viável através de uma intervenção do próprio poder público. O poder público precisaria ter a prefeitura, né? Claro que em parceria com o Estado, com a União, no mesmo possível, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1 está paralisada no governo federal, mas, de qualquer maneira, a prefeitura hoje tem um programa habitacional para essa faixa de renda, porque o mercado não vai produzir habitação para menos que três salários mínimos. Então, é um problema seríssimo em São Paulo e é fundamental que o poder público produz, né? Então, tem muitas críticas ao plano diretor dizendo ah, não se resolveu o problema de habitação, mas não vai se resolver o problema de habitação a partir do plano diretor. O plano diretor vai contribuir, criando os ex, criando regras que facilite a produção de habitação e interesse social, mas sem uma ação do executivo, né? Produzindo, fazendo projetos, desapropriando terra, né? E produzindo habitação com maior agilidade, né? Inclusive nos processos de aprovação, nós não vamos enfrentar esse problema. Bom, nós vamos fazer mais uma pequena pausa no programa Decisões e Argumentos. Hoje, uma conversa interessantíssima aqui com o vereador Paulo Frange, do PTB, que é o presidente da Comissão de Política Urbana e também com o Nabil Bonduque, arquiteto, ex-vereador, plano diretor estratégico é o assunto aqui. E eu, se fosse você, não perderia o próximo bloco, porque tem muita coisa para acontecer aqui. Já, já a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.